Você deve conhecer a expressão São Outros 500 e deve saber que ela significa isso aí é uma outra história, um outro assunto, uma outra conversa a ser tratada depois. E eu vim aqui hoje para te dizer como, onde e quando essa expressão surgiu. A pesquisa que eu fiz, gente, é baseada principalmente nesse livro aqui, Locuções Tradicionais do Brasil, do grande mestre Luiz da Câmara Cascudo. E a pesquisa também é fundamentada em textos verdadeiros do século XIII, XIV e XV, ok? A expressão São Outros 500 nasceu no século XIII, na Península Ibérica, que tinha Portugal e Espanha. Lá, nessa época, foi criada uma lei que protegia os fidalgos de linhagem nobre e outros membros na nobreza contra qualquer tipo de injúria e ofensa que eles poderiam sofrer. Era basicamente isso, gente. Se alguém faltasse com respeito a uma pessoa que pertencesse à realeza ou que tivesse descendência nobre, essa vítima poderia exigir legalmente o pagamento de um tipo de multa por danos morais. E adivinha só o valor dessa multa. Isso mesmo, 500 soldos. O soldo era a moeda oficial antiga, criada pelos romanos no século IV e que foi utilizada em todos os territórios que eles dominaram até meados do século XVI. Essa lei foi criada para todos, na verdade. Qualquer um podia exigir o pagamento dessa multa. Mas se a vítima da ofensa não pertencesse à realeza, não fosse de descendência nobre, o pagamento seria de apenas 300 soldos. E como era comum que essas pessoas da alta categoria social fossem as mais atingidas por essas ofensas, os 500, o valor de 500 soldos ficou mais popular. E essa ideia de outros 500 vem do seguinte ponto. Se esse agressor, essa pessoa que ofendeu, já tivesse sido multado e pagado esses 500 soldos para a vítima, isso não lhe dava o direito de agora continuar ofendendo para sempre. Cada vez que essa pessoa voltasse a praticar uma ofensa, seriam outros 500 soldos a serem pagos como multa para a vítima. Isso parecia ser uma forma de manter o respeito às pessoas da linhagem real, que pertenciam à realeza, mas que estavam em uma hierarquia mais baixa, portanto não eram tão conhecidas assim. Mais tarde, no século XVI, precisamente no ano de 1555, o poeta português Luiz de Camões já utilizava essa expressão no sentido metafórico que a gente conhece hoje em dia, no seu texto alto chamado de Filodemo. Vamos ver um trecho dessa peça. Dois personagens conversam, o personagem Monteiro e o personagem Duriano. Numa fala do Duriano, ele diz, respondendo uma pergunta do Monteiro, Porque não basta que lhe dê a fortuna gostos tão medidos sobre o funil que lhe põe nos braços Dionísia, a mais fermosa dama que nunca espalhou cabelos ao vento, senão ainda, pera o assegurar em sua boa aventura, lhe venha descobrir que é filho de não sei quem, nem quem não. E o Monteiro responde, Esses são outros 500, cujo filho dizem que é, que eu ouvi já sobre isso, não sei que fábulas. Essa expressão nessa peça já é utilizada com esse sentido disso. Isso aí já é uma outra história, já é uma outra coisa a ser tratada. Tempos depois, já no comecinho do século XVII, nós temos essa expressão novamente citada num dos maiores clássicos da literatura mundial, Don Quixote de la Mancha, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. No volume 1, no capítulo 23, o personagem Don Quixote, em uma conversa com o seu escudeiro Sancho Panza, cita essa lei dos 500 soldos. Don Quixote começa a cogitar a possibilidade de ele mesmo ser um descendente de algum rei antigo, ou de fazer parte de uma linhagem nobre que ele não sabe, mas que acredita ser verdade. Vamos ler o trecho em que essa expressão aparece em Don Quixote. Em uma das respostas do Don Quixote a um questionamento do Sancho, ele diz o seguinte, Ou seja, Don Quixote acredita que ele faz parte da linhagem nobre, e ele acredita que ele é merecedor de cobrar essa multa de 500 soldos, caso alguém cometa uma ofensa contra ele. Essa fala do Don Quixote é bem longa, então se vocês quiserem ler, eu vou deixar a fala inteira aqui na descrição, para vocês acompanharem o contexto da conversa dele com o Sancho Panza. Então é isso, gente, essa é a história da expressão São Outros 500. Como vocês puderam ver, é uma expressão antiga, e desde o século XVI ela já é utilizada, da mesma maneira que a gente usa hoje, fazendo uma referência metafórica a uma outra história, um outro assunto, a uma outra ocasião. Muito bem, pessoal, agora eu tenho aqui uma outra expressão para mostrar para vocês, só que aí já são outros 500. A gente vai deixar isso aí para um outro vídeo, que a gente confere então no próximo episódio dessa série, Investigando a Origem das Expressões Populares, ok? Até lá, então!